Boa tarde pessoal, hoje estamos aqui no Tio Oscar, terceira vez aqui, gosto muito daqui gente, muito peixe, beleza? E engatei um aqui no EVA, dica do patrão né? Júnior J.R., 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 beleza? Gente, o Júnior falou assim ó, Júti, coloca a EVA grande que bate, eu tava o dia inteiro, a manhã inteira pescando com a EVA pequena, dei 3 arremessos na EVA grande que bateu, parece um peixinho legal aqui em Rai hein? Gente, vocês sabem né, que eu gosto muito de pescar com a Mara Venza, pode ver todos os pescadores de EVA que eu faço sempre com a Venza, eu vou explicar pra vocês quanto ela é boa, gosto muito dela, porque eu canso lombos arremessos, Beleza? Principalmente em Lago Grande, pra você que gosta de pescar com vara curta, sensacional essa vara aqui, e aqui no Tio Oscar a gente tá arremessando um pouquinho longe, então essa vara é muito boa, fora que ela trabalha muito bem, tá vendo aqui ó, posso forçar o quanto eu quiser ó, olha isso aqui, olha o tanto que eu tô forçando com essa vara, é uma vara muito boa, fora que os passadores são de ótima qualidade, tá vendo ó, passadores todos fujis, pata dupla, beleza? Blank da vara, gosto muito, uma vara leve, é isso aí, por isso que eu gosto muito dessa vara, e esse barulho do cão aqui fazendo, então eu vou ter que falar um pouquinho mais rápido, beleza? Gente, EVA que o Junior me indicou ó, EVA grande na ração pequena ó, olha o resultado aqui ó, que fechão ó, você tá doido? Fechão é a coisa mais linda do mundo, vou mostrar ele pra vocês aqui ó, EVA neles, EVA da JR Pesca de 12mm, Miçanguinha abacaxi amarelo ó, JTR tá inovando demais no EVA hein, você tá doido? Garantiu esse bruto, agora é a parte mais importante ó, soltar o peixe. Olha, foi o bruto de chama! Aí galerinha, e hoje aqui na telinha, Matheus também tá aqui na caça do gigante, com a família dele, dá um salve Matheus! Aê galerinha, os dois vão passar o final de semana aqui no Tio Oscar, e o bruto tá aqui. Olha o tamanho desse peixe aqui gente, demorei pra tirar viu, o peixe brigou demais, parece que caiu na boca dele, mas a gente só tava no peixe. Olha só, quer fazer carinho lá no peixe Matheus? Vai, passa a mão. Vai lá, passa a mão. Gente, ai que gracinha! Logo o Matheus vai pegar o peixinho dele também né Yudi? Olha isso aqui, olha aí, que panela gente ó, de Oscar moendo, que tal bicho? Vai pra vida gente, a melhor parte da pescaria é pescar e soltar assim. Na Peira do Lago não tem atendimento. Que derrota! Não tem! É derrota! Ó, a gente... A gente tem que ir lá buscar a bebida, ou a gente compra. A gente compra no mercado e traz pra cá. É, porque daí pode. É, tem em Frigobar, tá pessoal? O chalé é bem bonitinho. É, o chalé é bem estilo Maeda, com ar-condicionado, tudo limpinho, sabe? Lençol branquinho, tudo perfeito. Tem em Frigobar, você pode trazer a sua bebida, entendeu? Mas na Peira do Lago, cara, você morre queimado de sol e desidratado. Porque não tem atendimento. Tá, isso aí... Vocês fiquem ciente. Ah, e outra coisa. Tem uma família ali do lado, que eles vieram trazer... Eles queriam trazer cooler, né? Pra ficar mais... De fácil acesso e tudo mais, né? Que você sabe que pescador não quer perder tempo, né? E ficar saindo pra pegar bebida e tudo mais. Eles não deixam descer com o cooler, tá? Então... Ou seja, tem que ficar andando. Você tem que ficar andando o tempo todo. Então o Yudi fica pescando, aí acabou a bebida, eu vou lá, pego de novo lá no quarto. Ou você vai ter que ir lá na China, no restaurante, pegar bebida, pegar o seu almoço, pegar a sua porção. Ainda a gente não sabe como que é a questão aí de comida, mas depois eu vou passando pra vocês, tá? Mas é isso. Ó, peguei esse peixe aqui, ó. Comecei lá no meio. Aí na hora que eu tava recolhendo pra posicionar o chicote, parei e a boia bateu. Fazendo muita ação. Mas agora a minha mãe falou, pra pegar peixe tem que ter sofrência. E é assim, galera, pescador não pode ter mais acesso aqui, sabe? Tipo, ah, fazer... Vim aqui só pra pescar. É, todo mundo que vem pra cá, tá hospedado. Então, você não pode chegar lá na frente, ficar o dia inteiro, a noite inteira na fila pra pegar um lugar bom. Não adianta. Pra pescar um dia. Não. Aqui é só hospedagem, agora é só vim de hospedagem. Exatamente. Querem conhecer o Tio Oscar, o Largo é gigantesco. Tem aí os grandes canais que levantam o drone, mostrando aqui a estrutura do Tio Oscar. É sensacional. O lago tem muito peixe, né, Yudi? Muito. Mas... Tem que sofrer. Tem que se hospedar. E tem que sofrer. E tem que gastar. Mas é isso, a gente vai mostrando tudo aí pra vocês no canal, tá bom? Aqui a gente mostra como que é a realidade do pesqueiro, fechou? Gente, ó, pra você que pesca sozinho, né, tipo eu, como... Eu não peço sozinho, né, minha mãe me ajuda, grava, mas eu solto meus peixes sozinho. Então, agora eu tô, por exemplo, aqui na água, ó, alicate da marinha tá fácil. Minha mãe não precisa ir lá buscar o alicate, eu não preciso sair da água buscar o alicate. Beleza? O alicate tá fácil aqui, ó. Marra aqui, ó, 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 ó. Pegou o peixe, já era. Nossa, que fisgado, ó. Só encaixado. Se afrouxar, se escapava. É isso aí, gente. Peixinho bom na ponta da linha. Tio Oscar com uma média impecável. Peixe coisa mais linda do mundo. Ó, pretão. Coisa mais linda do Brasil, do tio Oscar. Mas é isso aí, eu vou mostrar ele pra vocês agora. Vou tentar, né, porque vocês viram, né, que quando eu tava sozinho eu não consegui levantar ele. Deixa eu tentar, deixa eu tentar manipular ele de um jeito que ele não se bate. Olha aí, gente, que peixão bonito. Vou soltar o bichinho agora, ó, calminha. Foi pra vida, é isso aí, gente. Peixão top. A média aqui do tio Oscar parece que tá melhor. Porque da última vez que a gente veio, a gente não tava hospedado. Então, tava cheio de gente. Só batia peixe pequeno. Agora parece que você tá no hospedado, tem pouca gente na beira do lago. Tem mais chance de pegar, né, filha? A gente pegou grande. Muito peixe comendo. Vamos lá. Chama, gente. Tô pescando aqui na água porque agora tá gostosa, gente. Pensa numa água delícia. Tá gelada, não tá muito quente. Tá arrasoável. Tá muito boa. Então, tá com o pé na água, né. Tá uma delícia. Gente, minha mãe falando, ai, hoje eu não quero pescar de EVA. Aí eu falando, mamãe, bota o EVA. Vou botar pra você, eu remesso pra você, você fica e enrola. Ela falou, não, não quero ter trabalho. Olha, tá bom, você vai ver o peixe que eu vou pegar. Arremessei, 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 peguei. Toma. Aí, mamãe, viu? Não quer pescar de EVA? Chupa. Chama no EVA. Nossa, gente, ainda tem um EVA positivo ali pra ela. Dois milímetros. Marronzinho, assim. O centro preto, pelo amor de Deus, que o dele é veneno. Que o dele é veneno. E não quer usar. E, ó, gente, ó. Brusa da presa viva, ó. Que blusa top, gente, ó. Tecido novo, tecido muito confortável. Gostei demais. Beleza? E, ó, ó as costas. Anteninha. E a borra-cebadeira. Top, top, top. É isso aí, chama. Ó, borra-cebadeira. Anteninha. Borra-cebadeira e anteninha. Ah, chama. Aqui, ó. Presa viva. Blusa de ótima qualidade. Se você quer comprar, vale a pena, viu? Gente, o tanto que esse peixe tá longe, tá escrito não. Ó, ó. Onde tá ali? Olha lá, ó. A gente tá lá nos quimbo dos cafungos, gente. Ainda vai tomar mais linha ainda. Nossa senhora. Teve uma hora, gente. O que eu fiz ganho, ele foi tomar linha lá pra aquela ponte, lá. Ainda passou da arvorezinha, ó. Olha lá, ó. Tá tomando mais, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Sai com a cachadazão sem farpa, ó. Sai fácil. Beleza? Pode tirar foto? Sim. Olha lá. Doze milímetros. Tá doido? Panelaça. Pode soltar? pra vida, gente. Oi, Brancão. Coisa mais linda. É isso aí, gente. Tio Oscar, por mais de tanta sofrência, passando calor, passando sede, só uns peixinhos da hora. Galera, eu não pego peixe na EVA, só na laranja. Peguei e falei assim pra minha mãe. Mãe, vou mandar um EVAzinho pra você aqui. Ela falou, tá bom, Hilde. Eu deixo você armar, mas você arma tudo e arremessa. Só fiz. Ela deu três arremessos, quatro arremessos, cansou. Ela falou, não, Hilde, eu não quero mais. Falei, tá bom, então eu vou pescar com duas varas de EVA. E vou mostrar pra você que eu vou pegar no EVA que eu escolhi. Dei o segundo arremesso, bateu na caída. Gente, tô pescando no roubaleiro, beleza? Tô pescando com roubaleiro mostardinha, dois EVA na linha, chifrinho, roubaleiro e miçanga bolinha de futebol branca com vermelho. Gente, o chicote tá muito curto. Sabe pra vocês terem ideia? Dois metros de chicote. Entendeu? Então, o peixe tá comendo muito. Pra pegar, né? Dois metros de chicote é porque o peixe tá moendo. Normalmente a gente usa cinco, seis metros, porque eu tô usando dois. O peixe tá moendo, moendo, moendo. Olha lá, as panelas. Olha lá, mano. A boia que eu tô usando, gente, é a Curo da JR. Beleza? Gosto muito dessa boia. Coloquei essa boia pra minha mãe porque é uma boia muito fácil de arremessar. Ela tem o formato de um torpedo, então fica muito fácil de arremessar. Beleza? A boiazinha curou. Pra você que tem dificuldade de arremessar com boia grande, curou, cabe bastante sebo e é pequenininho. Beleza? Olha o peixão, não. Aí, ó. Kitzinho Black Eagle. Amostra aí pra vocês, ó. Pra você que é iniciante, tá começando a pescar de EVA ou de qualquer outra isca. Essa vara é muito leve. Muito, muito, muito leve. Fora que a carretilha também é sensacional. Não precisa nem falar dessa carretilha, porque vocês já conhecem que eu amo ela. Amo, amo, amo demais. Então, eu tô falando da vara aqui porque, nossa, essa vara aqui é um canhão. pra lago grande, pra lago pequeno, ela é muito boa. Muito boa mesmo. E, ó, panela. Isso aqui eu acho que é um dos maiores da pescaria, se não for o maior. E aí, ó, panela. E aí, ó!